Está a fim de ter dicas sobre qual pacto de Shadowlands escolher, com explicações detalhadas das habilidades e recomendações específicas para cada classe e especialização? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui, ou comprando na minha loja da Amazon. Eu ganho um pequeno percentual, o que me ajuda a manter o canal ativo. O link está na descrição. Muito obrigado! E já aproveita e se inscreve e curte para não esquecer depois. Agora vamos para o vídeo. Olá, meus amigos Azerothianos! Espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao Aranha Versus e a essa série de vídeos que será um guia sobre os pactos de Shadowlands, dando uma luz sobre qual pacto escolher, de acordo com a sua classe e especialização, na questão das habilidades recebidas dependendo da sua escolha. Deixando claro que eu faço aqui apenas sugestões. Caso você não goste, é só não seguir e fazer conforme você preferir. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas ou mais partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, faço aqui o meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não esquecer depois. Assim, você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. Se puder, me segue também nas redes sociais para dar aquela força. Estão todas na descrição do canal e do vídeo. E os meus conteúdos estão todos separados por playlist. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta também. Aproveita para dar aquela curtida no começo. E obrigado pela força de sempre. Vamos para o vídeo. Cada zona de Shadowlands tem uma aliança que a rege, cada uma com um objetivo e presença diferente em suas terras. Embora eles geralmente estejam unidos na defesa de Shadowlands, existem conflitos internos e desconfiança entre as suas fileiras. São quatro grupos, facções exclusivas de Shadowlands, que possuem histórias próprias, uma série de montarias exclusivas, itens cosméticos de transmogs exclusivos, minigames exclusivos também de cada pacto, mascotes, entre outras coisas, e também habilidades exclusivas que auxiliam você no combate e fora de combate. Pactos. Os Ventir. Nós temos os Quirianos, Necrolordes e Night Fae. Armaduras cosméticas de cada pacto. Eu vou mostrar aqui os conjuntos de armaduras de cada pacto, sendo as de placa, tecido, couro, malha e também a Universal, que serve para qualquer classe de cada pacto. Eu vou mostrar aqui os Quirianos, Agora vamos falar sobre as habilidades de cada pacto, que são comuns a todas as classes, ou seja, todas as classes vão ter pelo menos uma habilidade ali, que é comum a qualquer classe, e depois vamos ter habilidades que são exclusivas. No pacto dos Quirianos, nós temos Evocar Comissário. Chame o seu mordomo para lhe trazer um frasco de serenidade, que pode ser consumido para restaurar 20% de saúde e remover todos os efeitos de maldição, doença, veneno e sangramento. Além disso, seu comissário oferece acesso a uma seleção de comodidades úteis por 4 minutos. Você pode vender itens para o seu mordomo, pedir para mudar seus talentos e fazer com que ele toque uma música ou fazer elogio a um de seus amigos. O mordomo também lhe dará frasco da serenidade em cada convocação. Tem três cargas. Essa é uma habilidade que você chama um ajudante, que você vai ganhar frasco da serenidade com ele, e restaura um pouco de vida e remove efeitos nocivos para você. E tem outras habilidades aí que são de interação, como eu falei, que é para você pedir para ele tocar uma música, você pode usar ele como NPC de venda. Enfim, no Pacto dos Necrolordes, nós temos Molda Carne. Forma um escudo de carne e osso por 3 segundos que absorve dano igual a 40% da sua saúde máxima por 2 minutos. Ao canalizar, seu dano recebido é reduzido em 20% e tem um efeito passivo. Aproximar-se do cadáver de um inimigo consome sua essência para reduzir o tempo de recarga em 1 segundo. Ou seja, é uma habilidade que você vai fazer um escudo aí, né? Para você poder absorver dano. Então, é uma habilidade defensiva. No Pacto dos Ventir, nós temos Porta das Sombras. Atravesse as sombras aparecendo no local de destino. É uma habilidade que é um teleporte, um teletransportezinho de curta distância que você pode utilizar. No Pacto dos Feérios, nós temos Forma da Alma. Transforma você em uma forma animal espiritual, teletransportando-se instantaneamente 15 metros para frente e aumentando a sua velocidade de movimento em 50%. Você pode reativar a Forma da Alma a cada poucos segundos para se teletransportar novamente. Dura 12 segundos ou indefinidamente, enquanto estiver em uma área de descanso. Você pode assumir diversas formas com essa habilidade. Então, no Pacto dos Feérios, é uma habilidade que é outro teleporte, uma habilidade de movimentação, só que você pode dar mini blinks, né? Você vai dar saltinhos, assim, vários saltinhos ao longo da duração da habilidade. E no caso, se você estiver, por exemplo, num lugar de descanso ali, Oribos ou outro local, você pode... Não dura 12 segundos. Ela fica até você sair dali ou você cancelar a forma. Agora vamos falar sobre as habilidades de cada pacto por classe. Algumas têm modificações dependendo da especialização. Vamos começar pelo Cavaleiro da Morte. No Pacto dos Quirianos, nós temos a Griloar os Indignos. Repreende o alvo pelas transgressões do passado, reduzindo o dano que eles causam a você em 8% e causando dano arcano ao longo de 14 segundos. Enquanto a Griloar os Indignos estiver ativo em um inimigo, seus ataques de dano direto e gastam runas, têm 100% de espalhar a Griloar os Indignos para um inimigo próximo. Ou seja, essa habilidade vai fazer com que você tenha uma redução pequena de dano, durante um período curto de tempo, e também cause uma pequena quantidade de dano aos inimigos. E você tem chance de espalhar também esse debuff nos inimigos próximos. No Pacto dos Necrolordes, nós vamos ter Membro da Abominação. Gera um membro adicional, causando dano de sombra ao longo de 12 segundos a todos os inimigos próximos. O dano é reduzido acima de 5 alvos. A cada 1 segundo, um inimigo é puxado para perto de você se ele estiver a mais de 8 metros de distância. O mesmo inimigo pode ser puxado uma vez a cada 4 segundos. Agora, em questão da especialização, se você for Cavaleiro da Morte Gélido, você ganha Geada instantaneamente e novamente a cada 6 segundos. Se você for de Sangue, você ganha 3 cargas de Escudo Ósseo instantaneamente e novamente a cada 6 segundos. E se você for Profano, você ganha Corrupção Rúnica instantaneamente e novamente a cada 6 segundos. Ou seja, essa habilidade, de qualquer forma, você causa um debuff no inimigo e tem o efeito de controle de grupo para você ficar puxando inimigos próximos. No Pacto dos Ventir, nós temos Bruma Enxameante. Uma Bruma Densa envolve você por 8 segundos, aumentando em 13% a sua esquiva. Causa dano de sombra a cada 1 segundo a inimigos próximos em um raio de 10 metros. Sempre que ela causar dano, você ganha 3 de poder único até um máximo de 15 de poder único. Causa dano reduzido acima de 5 alvos. Ou seja, é uma habilidade que vai causar um dano em área, dano periódico em área, e vai aumentar ali a sua capacidade de desviar de ataques, ou seja, aumenta a sua esquiva. Toda vez que você causa dano dentro dessa janela de tempo, você vai ganhar um pouco de recurso, que é o poder único, né? Mas não é muito que você vai ganhar também no total, mas qualquer recurso também que você ganhar, né? Qualquer coisa é lucro. E o dano é reduzido se tiver mais de 5 alvas. Então, não é uma habilidade também que vai causar dano massivo em uma grande quantidade de inimigos. No Pacto dos Férios Noturnos, nós temos o Tributo da Morte. Corrompe a área selecionada, causando dano de sombra ao longo de 10 segundos aos alvos dentro dela. Agora vamos para as especializações. Se você for profano, enquanto você permanecer na área, golpe do flagelo atinge até 4 inimigos próximos do alvo e provoca Tributo da Morte por 12 segundos. Tributo da Morte reduz em 2% o dano que os inimigos causam a você até um máximo de 8%. E o poder deles é transferido a você na forma de força. Ou seja, essa é uma habilidade de dano em área, né? Você vai colocar um círculo no chão, vai causar uma quantidade de dano ao longo do tempo ali nos inimigos. E, sendo profano, você vai também ter o efeito de redução enquanto você estiver naquela área que você colocou no chão. Você vai ter um buff de redução de dano. Além disso, você também vai receber um buff para você que é para um aumento de força, né? Se você for gélido, enquanto você permanecer na área de efeito, sua habilidade obliterar atinge um alvo adicional e provoca Tributo da Morte por 12 segundos. O Tributo da Morte reduz em 2% o dano que os inimigos causam a você até um máximo de 8% e o poder deles é transferido a você na forma de força. É o mesmo efeito secundário, porém, a diferença é que a relação é sobre a sua habilidade obliterar, né? Um dos efeitos aí é diferente. Se você for de sangue, enquanto você permanecer na área, golpe no coração acerta até 3 alvos adicionais e provoca Tributo da Morte por 12 segundos. Tributo da Morte reduz em 2% o dano que os inimigos causam a você até um máximo de 8% e o poder deles é transferido a você na forma de força. O mesmo efeito de buff na questão de redução de dano e força e aumento na sua força no caso. Só que a diferença também é a habilidade relacionada. Nesse caso, é o golpe no coração que vai acertar até 3 alvos a mais. Agora vamos para a classe Caçador de Demônios. No Pacto dos Quirianos nós vamos ter Decreto Elísio. Coloca um signo quiriano no local selecionado e se ativa após 2 segundos. Detone para causar dano arcano e estilheçar até 3 fragmentos de alma inferiores dos inimigos afetados pelo signo. Causa dano reduzido acima de 5 alvos. Ou seja, é uma habilidade que causa uma quantidade de dano em área depois de 2 segundos e te dá uma pequena quantidade de recursos que são, no caso, fragmentos de alma. E não é uma habilidade que vai causar grandes danos em área em muitos inimigos. Acima de 5 o dano é reduzido. Então é um aoé... É um clive aoé. No Pacto dos Necrolords nós temos Avivar as Chamas. Suas habilidades bem-sucedidas têm chance de evocar um demônio do Teatro da Dor por 25 segundos. Arremessar Glaive causa dano letal ao demônio. Ele explode ao morrer causando dano aos inimigos próximos e curando 25% do seu máximo de pontos de vida. Ele explode ao morrer causando dano aos inimigos próximos e curando 25% do seu máximo de pontos de vida. A explosão causa dano reduzido além do quinto alvo. Ou seja, basicamente a habilidade você vai fazer uma invocação que ele dura 25 segundos ali. Vai te ajudar em combate. Se você usar a habilidade Arremessar Glaive nele, vai matar. No que você mata ele, ele vai explodir causando dano em área e vai curar uma quantidade até agradável de pontos de vida dos seus pontos de vida. Além disso tudo, dano reduzido também acima de 5 alvos. No Pacto dos Ventir nós temos Marca Pecaminosa. Marca um inimigo com a Marca dos Ventir. Reduzindo em 30% a velocidade de ataque corpo a corpo e em 30% a velocidade de lançamento. Além de causar dano de sombra ao longo de 8 segundos. Ativar Metamorfose aplica Marca Pecaminosa a todos os inimigos próximos. Ou seja, você vai usar um debuff ali no inimigo diminuindo a velocidade de ataque dele e também o movimento. E vai causar ali uma quantidade de dano sobre tempo nele durante 8 segundos. E quando você ativar a Metamorfose vai espalhar essa marca, né? Vai causar esse efeito em inimigos próximos. No Pacto dos Feérios nós temos a Caçada. Investe contra o alvo causando dano de natureza e enraizando o alvo no lugar por 1 segundo e meio. Causando dano de natureza ao longo de 6 segundos a até 5 inimigos no seu caminho. A perseguição revigora a sua alma. Concedendo a você uma cor equivalente a 25% do dano que você causa ao alvo da sua caçada por 30 segundos. Ou seja, vamos lá. Você usou essa habilidade você vai até o alvo vai causar uma quantidade de dano de natureza nele e vai prender ele no lugar por 1 segundo e meio. Ok. Além disso você vai causar uma quantidade de dano sobre tempo nele ao longo de 6 segundos em até 5 inimigos que estiverem por ali. Além disso tem um outro efeito que durante 30 segundos 25% de todo o dano que você causar ali nele vai ser convertido em cura para você. Agora vamos para os druidas. No pacto dos kirianos nós temos espíritos afins formam um vínculo com um aliado. A cada 1 minuto você pode potencializar o vínculo por 10 segundos para receber um efeito com base na função do seu parceiro além de conceder a ele um efeito com base na sua função. Parece confuso mas é o seguinte se a função for causador de dano você energiza o seu parceiro vinculado concedendo a ele 20% do seu dano em forma de dano arcano pura ou absorção adicional. Se a função for tanque protege o parceiro vinculado redirecionando para si 40% do dano que ele receber a menos que você fique com menos de 20% dos pontos de vida ou seja se você for tanque você vai proteger o seu aliado. 40% do dano que ele estiver recebendo vai ser transferido para você ao não ser que você esteja quase morrendo menos de 20% de vida. Se a função for de curador concentra-se no parceiro de vínculo replicando 30% de toda a cura que você realizar nele ou seja você realizou a cura nele e você vai repetir 30% dessa cura adicional para ele. No pacto dos necrolordes nós vamos ter enxame adaptável na especialização de equilíbrio você comanda um enxame para curar pontos de vida ou causar dano de sombra ao longo de 12 segundos a um alvo além de causar além de aumentar em 35% a eficácia dos seus efeitos periódicos nele ou seja ali o fogo lunar e fogo solar ao expirar passa para um novo alvo três vezes dando preferência por alternar entre aliados ou inimigos ou seja quando o efeito passa esse debuff pula para um inimigo no caso da parte de causar dano e ele fica alternando entre passou para um inimigo para causar dano sobre tempo depois pula para um aliado para curar uma quantidade de pontos de vida e faz isso até três vezes se você estiver na especialização esferal comanda um enxame para curar pontos de vida ou causar dano de sombra ao longo de 12 segundos a um alvo além de aumentarem 25% a eficácia dos seus efeitos periódicos nele ou seja seus efeitos ali de sangramento se você estiver na especialização de guardião comanda um enxame para curar pontos de vida ou causar dano de sombra ao longo de 12 segundos a um alvo além de aumentar em 25% a eficácia dos seus efeitos periódicos nele ou seja os efeitos ali também de sangramento se você estiver na especialização de restauração comanda um enxame para curar pontos de vida ou causar dano de sombra ao longo de 12 segundos a um alvo além de aumentarem em 25% a eficácia dos seus efeitos periódicos nele então por exemplo você comandou um enxame para curar um alvo as curas sobre tempo que você estiver realizando ali naquele alvo vão ser aumentadas em 25% no pacto dos ventir nós temos frenesí voraz por 20 segundos os feitiços de druida que você lançar aumentaram o dano e a cura em 2% e a aceleração em 1% este efeito acumula você será consumido por um frenesi se ficar 2 segundos parado perdendo 1% dos seus pontos de vida por aplicação ficando atordoado por 1 segundo e dando fim ao efeito ou seja esse efeito aqui ele é o seguinte você vai receber durante esses 20 segundos esse efeito que você vai ter um aumento tanto no dano quanto na cura e na aceleração esse efeito vai acumulando só que você não pode ficar parado se você ficar parado você vai perder no caso pontos de vida por aplicação e vai ficar tomando atordoar então durante 20 segundos você vai ter um aumento nos seus status nos seus atributos mas você não pode ficar parado no pacto dos feérios nós temos convocar espíritos evoca os feérios noturnos para causar uma explosão de energia canalizando uma rajada rápida de 12 feitiços e habilidades de druida ao longo de 3 segundos na especialização de equilíbrio você lança crescimento silvestre recomposição rápida fogo lunar ira recrescimento rejuvenescer estraçalhar e surra em alvos próximos adequados com ênfase na sua especialização atual na especialização de feral você lança mordida você lança mordida feroz despedaçar púria do tigre fogo lunar ira recrescimento rejuvenescer estraçalhar e surra em alvos próximos adequados com ênfase na sua especialização como guardião você lança destroçar velo férreo fogo lunar ira recrescimento rejuvenescer estraçalhar e surra em alvos próximos adequados com ênfase na sua especialização atual na especialização de restauração você lança crescimento silvestre recomposição rápida fogo lunar ira recrescimento rejuvenescer estraçalhar e surra em alvos próximos adequados com ênfase na sua especialização atual ou seja no pacto dos férios você vai lançar de forma bem rápida 12 feitiços e habilidades de druida ao longo desses 3 segundos e dependendo da sua especialização essas habilidades vão mudar então de qualquer forma você vai causar uma grande quantidade de dano uma grande quantidade de cura e também além de alguma quantidade de dano habilidades defensivas no caso do guardião agora vamos para a classe de caçador no pacto dos kirianos nós temos flecha ressonante dispara no local selecionado uma flecha ressonante que causa dano arcana a qualquer inimigo na área cobrindo-a com ânima ecoante por 10 segundos o efeito faz com que você não precise do campo de visão para atacar os alvos dentro da área além de aumentarem 30% a chance de acerto crítico contra eles sair da área de ânima ecoante ainda permite que o caçador não precise do campo de visão contra o inimigo por 4 segundos essa habilidade é o seguinte você vai marcar ali uma área selecionada ela dura 10 segundos o efeito enquanto você está ali dentro você não precisa estar de frente para o inimigo para poder usar as suas habilidades e acertar ele desde que ele esteja dentro daquela área além desse efeito vai aumentar em 30% sua chance de crítico contra eles a partir do momento que você sai daquela área dentro de até 4 segundos você ainda tem o efeito de não precisar mirar no inimigo para acertar ele no pacto dos necrolordes nós temos chacrã da morte arremessa um chacrã mortal contra o alvo causando rapidamente dano de sombra até 7 vezes propagando-se para outros alvos próximos os alvos atingidos pelo chacrã da morte recebem mais 10% de dano físico de você e do seu ajudante por 10 segundos sempre que o chacrã causar dano o dano aumentará em 15% e você gerará 3 de concentração beleza essa habilidade vai fazer o seguinte vai jogar esse chacrã até o alvo e de forma rápida você vai causar uma quantidade de dano de sombra e ele também se espalha para outros alvos que estiverem próximos beleza os alvos que forem atingidos por esse chacrã vão receber dano extra 10% a mais de dano físico seu e também do seu ajudante da sua fera ajudante durante 10 segundos e sempre que o chacrã causar dano o dano vai aumentar em 15% além de você ganhar ali uma quantidade pequena do seu recurso que é o concentração ou foco no pacto dos ventir nós vamos ter disparo esfolador dispara contra o inimigo causando dano de sombra e provocando um sangramento que causa dano de sombra ao longo de 18 segundos sempre que disparo esfolador causar dano você terá 15% de chance de ganhar marca do esfolador que faz com que seu próximo tiro mortal não tenha custo e possa ser usado em qualquer alvo independente dos pontos de vida causando 25% a mais de dano beleza o que essa habilidade vai fazer você usa você vai causar uma quantidade de dano de sombra instantânea e vai causar ali também um efeito de dano sobretento ao longo de 18 segundos além disso toda vez que essa habilidade causar dano no inimigo você tem uma pequena chance de 15% de ganhar um status que é marca do esfolador quando você ganha vai fazer com que você possa usar a sua habilidade de finalização que é o tiro mortal sem custo e independente dos pontos de vida do alvo além disso ela vai causar 25% a mais de dano no pacto dos feérios nós temos espíritos selvagens na especialização de precisão evoca a energia de espíritos selvagens no local selecionado causando dano de natureza e aplicando marca selvagem a todos os alvos dentro da área por 15 segundos enquanto os espíritos selvagens estiverem ativos cada habilidade sua ou do seu ajudante que causar dano contra um alvo na área selecionada causará dano de natureza até 5 alvos próximos então essa habilidade vai fazer o seguinte você vai colocar dentro de um círculo uma área selecionada você vai marcar você vai escolher a área de efeito vai causar dano de natureza e vai marcar ali vai usar um status um debuff a todos os alvos dentro daquela área que você selecionou dentro dessa área cada habilidade sua ou do seu ajudante que causar dano vai fazer com que essa marca cause dano de natureza extra até 5 inimigos próximos então é uma habilidade de dano em área você usou uma habilidade de dano dano extra graças a essa marcação seu ajudante causou o dano vai repetir o efeito na especialização de mestre das feras evoca a energia dos espíritos selvagens no local selecionado causando dano de natureza e aplicando marca selvagem a todos os alvos dentro da área por 18 segundos vai ser o mesmo efeito com a diferença de que dessa vez são 3 segundos a mais que você vai ter esse efeito na especialização de sobrevivência evoca a energia dos espíritos selvagens no local selecionado causando dano de natureza e aplicando marca selvagem a todos os alvos dentro da área por 15 segundos os mesmos efeitos só que com a diferença que ao invés de ser 18 segundos como mestre das feras são 15 segundos assim como precisão o que muda é só quantos segundos ali que vai durar o efeito precisão e sobrevivência 15 segundos e no caso de mestre das feras são 18 segundos de efeito agora vamos para a classe dos magos no pacto dos kirianos nós temos fagulha radiante conjura uma fagulha radiante que causa dano marcando ao alvo e mais dano ao longo de 10 segundos o alvo recebe 10% a mais de dano dos seus feitiços de dano direto acumulando sempre que ele for atingido o efeito acaba após 4 feitiços ou seja uma habilidade de dano que ela vai causar ali uma quantidade de dano direto e uma quantidade de dano ao longo do tempo ou seja 10 segundos dando sobre tempo além disso o alvo vai receber 10% a mais de dano dos seus feitiços de impacto direto isso acumula e esse efeito vai acabar após 4 feitiços exemplo no caso de mago de fogo bola de fogo bola de fogo bola de fogo bola de fogo 4 feitiços acaba esse efeito no pacto dos necrolordes nós temos mortrass transforma-se em um poderoso mago descarnado por 25 segundos enquanto estiver na forma de mago descarnado seus feitiços seta de gelo bola de fogo e impacto arcano atingem até dois inimigos próximos do alvo e seu dano mágico aumentado em 15% essa habilidade no caso ela funciona como um cooldown de dano durante 25 segundos que é uma boa janela de tempo você vai ter essa transformação e dependendo da sua especialização se você for gélido vai ser seta de gelo se for mago de fogo bola de fogo e se for arcano impacto arcano essas habilidades dependendo da sua especialização vão ter um aumento de dano de 15% e elas também vão atingir dois inimigos próximos do alvo ou seja ao invés de serem habilidades para alvo único elas vão se transformar em habilidades de cleave dano em área no pacto dos ventir nós temos espelhos do tormento na especialização de gelo conjura três espelhos para atormentar o inimigo por 25 segundos sempre que o alvo atacar lançar um feitiço ou usar uma habilidade um espelho será consumido para causar dano de sombra e reduzir em 15% a velocidade de lançamento e de movimento este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 6 segundos já o último espelho causa dano de sombra além de enraizar e silenciar a vítima por 4 segundos sempre que um espelho for consumido você ganha congelamento cerebral vamos lá é uma habilidade que tem vários efeitos no geral você vai conjurar três espelhos que funcionam como debuff no inimigo e dura 25 segundos toda vez que o alvo que você usou esse efeito lançaram uma habilidade atacar um desses efeitos vai ser consumido e vai causar dano nele e vai causar aí redução de velocidade de ataque e também de movimento esse efeito só pode ocorrer a cada 6 segundos e o último espelho vai causar dano de sombra enraizar e silenciar aquele alvo ali durante 4 segundos sempre que você também sempre que um espelho for consumido você vai ganhar ali congelamento cerebral que é uma passiva do mapa de gelo na especialização de fogo sempre que o espelho for consumido a recarga do seu impacto de fogo é reduzida em 6 segundos então ela causa tudo isso que a gente falou antes com essa modificação para a especialização de fogo no caso de arcano sempre que um espelho for consumido você vai ganhar a abstração você vai causar todos esses efeitos com a mudança da especialização que você vai ganhar aí o abstração no pacto dos feérios nós temos poder cambiante extrai poder do cheiro aos seus pés causando dano de natureza ao longo de 3.6 segundos aos inimigos em um raio de 18 metros enquanto canaliza reduz a recarga das suas habilidades do mago em 10 segundos ao longo de 3.6 segundos então vamos lá você usa essa habilidade você tem um tempo de canalização ali de 3.6 segundos que você vai causar dano de natureza a inimigos próximos enquanto você canaliza você ganha uma redução do tempo de recarga das habilidades ali em 10 segundos agora vamos para a classe do monge no pacto dos kirianos nós temos armas de ordem na especialização de mestre cervejeiro aumenta a sua maestria em 10% por 30 segundos além disso a recarga de pancada de barril é concluída e os inimigos atingidos por ela recebem 8% a mais de dano de você por 10 segundos acumula até 4 vezes ou seja na especialização de tanque vai aumentar a nossa maestria em 10% durante 30 segundos e também você vai concluir a habilidade pancada de barril os inimigos vão receber mais dano de você no período de 10 segundos e tem esse acúmulo de até 4 vezes você vai causar mais dano nos inimigos durante esse tempo além da maestria também na especialização de terceirão da nevoa aumenta sua maestria em 42% por 30 segundos além disso a recarga de fonte de essência é concluída e ela cura até x pontos de vida de até 6 aliados próximos na hora que começa e termina a canalização ou seja no caso da nossa especialização de cura vai aumentar a sua maestria durante 30 segundos também além disso a sua habilidade fonte de essência ela é concluída a recarga e ela vai curar um adicional de x pontos de vida de até 6 aliados próximos tanto na hora que começa quanto na hora que termina a canalização então melhora bastante a sua cura com essa habilidade na especialização de andarilho do vento aumenta sua maestria em 12.5% também por 30 segundos além disso chute do sol nascente vai reduzir os custos de x em 1 por 5 segundos e o chute blackout reduz a recarga das habilidades afetadas em mais 1 segundo ou seja quando você usa chute do sol nascente você vai ter uma redução de x de 1 1 de x durante 5 segundos o chute blackout vai reduzir a recarga das habilidades afetadas em mais 1 segundo então na nossa especialização de dps a gente vai ter aí uma melhoria que vai reduzir custos de x e também redução de recarga no pacto dos necrolords nós temos cerveja pó de osso na especialização de andarilho do vento arremessa uma cerveja feita com os ossos dos inimigos caídos no chão cobrindo todos os alvos atingidos por 10 segundos suas habilidades tem 50% de chance de afetar o alvo outra vez com 40% de eficácia na forma de cura ou de dano de sombra chute giratório da garça restitui 1 de x ao acertar inimigos que tenham sua cerveja pó de osso então nesse caso você vai jogar ali um dentro de uma área de efeito essa cerveja né de cerveja de ossos ali e vai causar ali uma marcação em todos os alvos atingidos tem a duração de 10 segundos suas habilidades tem 50% de chance de afetar o alvo outra vez ou seja de repetir ou seja você usou o palma do tigre você tem 50% de chance de usar outro palma do tigre só que com 40% de eficácia na questão do dano causando dano de sombra ou se for de cura vai ser né 40% aí de repetir a cura se você usar chute giratório da garça vai restituir 1 de x ao acertar os inimigos que estejam com essa marcação na especialização de mestre cervejeiro palma do tigre e pancada de barril reduzem a recarga das suas cervejas em mais um segundo ao acertar inimigos que tenham sua cerveja pó de osso ou seja quando você usa palma do tigre e pancada de barril vai reduzir a recarga de todas as suas cervejas em um segundo se você acertar quem estiver marcado com sua cerveja pó de osso na especialização de tecelão da névoa rajada de brumas cura mais x pontos de vida dos alvos que tenham sua cerveja pó de osso então nesse caso você vai ter que usar a sua cerveja nos seus aliados né para depois que você usar a sua rajada de brumas você curar além do que ela iria curar naturalmente no pacto dos ventir nós temos ordem de caída na especialização de andarilho do vento abre um portal místico por 24 segundos a cada 3 segundos ele evoca o espírito de um dos seus adeptos caídos do boi da garça ou do tigre por 6 segundos os adeptos caídos do tigre ajudam por mais 2 segundos além de atacarem com punhos da fúria ou seja a cada 3 segundos você vai ter aí uma ajuda no caso como somos a classe de dps vamos ter a ajuda de um adepto do tigre durante 6 segundos ou seja vão nos ajudar ali no combate atacando os inimigos na especialização de tecelão da névoa é o mesmo efeito só que nós vamos ter ajuda dos adeptos da garça eles vão nos ajudar na questão da cura como mestre cervejeiro mesmo efeito só que os adeptos do boi vão nos ajudar ali no caso também com dano mas dano em área no pacto dos férios vamos ter pisão feelino na especialização de andarilho do vento golpeia o chão com força para expor um feelino por 30 segundos causando dano de natureza a até 5 inimigos e restaurando vida de até 5 aliados em um raio de 30 metros até 5 inimigos atingidos pelo feelino recebem dano adicional suas habilidades tem 6% de concluir a recarga do pisão feelino enquanto estiver em combate com o feelino muita informação mas de qualquer forma é o seguinte você vai golpear o chão e vai expor ali uma área durante 30 segundos você vai causar dano de natureza até 5 inimigos e vai restaurar vida de até 5 aliados isso num raio de 30 metros até 5 inimigos que forem atingidos ali vão receber dano adicional e você tem uma pequena quantidade de chance de concluir a recarga dessa habilidade para usar de novo enquanto estiver em combate na especialização de tecelão da névoa até 5 aliados atingidos pelo felino são curados por uma seta de fonte de essência na especialização de mestre cervejeiro o efeito é que cambalear é 5% mais eficaz por 8 segundos contra os inimigos ali que forem atingidos por essa habilidade agora vamos para a classe dos paladinos no pacto dos kirianos nós temos preço divino lança instantaneamente choque sagrado escudo do vingador ou julgamento em até 5 alvos em um raio de 30 metros com base na sua especialização ou seja você vai lançar essas habilidades aí na verdade uma dessas habilidades de acordo com a especialização se você estiver de paladino sagrado vai ser choque sagrado se for tanque vai ser escudo do vingador ou se for retribuição você vai lançar julgamento sendo que o julgamento do preço divino usando essa habilidade o julgamento vai causar 100% a mais de dano no pacto dos necrolordes nós vamos ter martelo do subjugador na especialização de proteção arremessa um martelo no alvo causando dano de sombra e potencializando sua próxima palavra de glória para acionar automaticamente escudo do íntegro com 25% de eficiência gera um de poder sagrado ou seja você usa essa habilidade você vai causar ali um dano de sombra no inimigo e vai potencializar a sua próxima palavra de glória que você usaria para se curar fazendo com que ela automaticamente acione seu escudo do íntegro que vai aumentar a sua armadura e no caso ela vai funcionar com 25% de eficiência e gera um de poder sagrado quando você utiliza na especialização de sagrado você arremessa um martelo no alvo causando dano de sombra e potencializando sua próxima palavra de glória para automaticamente acionar luz da aurora com 25% de eficiência gera um de poder sagrado é o mesmo efeito só que ao invés de ser escudo do íntegro vai funcionar com luz da aurora e como retribuição arremessa o martelo no alvo causando dano de sombra e potencializando seu próximo veredito do templário para acionar automaticamente tempestade divina com 25% mais de eficiência e gera um de poder sagrado a mesma coisa só que fazendo com que veredito do templário acione automaticamente o tempestade divina que é uma habilidade de dano em área no pacto dos ventir nós temos consagração cinzenta consagra a área selecionada por 30 segundos os inimigos dentro dela recebem dano de sombra e os aliados recuperam pontos de vida efeito reduzido se houver mais do que 5 alvos enquanto estiver na consagração você pode usar martelo da ira em qualquer alvo causando 100% a mais de dano ou seja você vai usar ali uma consagração como se fosse sua normal vai marcar uma área no chão onde você estiver ali os inimigos que estiverem ali vão receber dano e os aliados regeneram vida se tiver mais do que 5 alvos o efeito é reduzido e dentro dessa área de efeito ali você pode usar martelo da ira em qualquer alvo e causa mais dano causa 100% a mais de dano no pacto dos férios nós temos uma habilidade que é chamada benção da primavera porque ela é dividida em 4 partes seria como se fosse benção das estações tem benção da primavera benção do verão outono e inverno no caso da benção da primavera abençoe um aliado por 30 segundos aumentando sua cura feita em 15% e a cura recebida em 30% transforma-se no verão após o uso ou seja você vai dar um buff para um aliado no caso da primavera você aumenta a cura feita e a cura recebida dele depois que você usa ela se transforma em benção do verão benção do verão abençoe um aliado por 30 segundos fazendo com que seus ataques tenham 40% de chance de causar 30% de dano adicional como dano sagrado e transforma-se em outono após o uso benção do outono abençoe um aliado por 30 segundos fazendo com que seus cooldowns se recuperem 30% mais rápido passa para o inverno após o uso ou seja acelera a recarga das habilidades dele benção do inverno abençoe um aliado por 30 segundos seus ataques causam dano de gelo e reduzem a velocidade de movimento dos inimigos em 5% e a velocidade de ataque em 2% acumulando até 10 vezes a benção do inverno pode ser aplicada a vários alvos ao mesmo tempo e transforma-se em primavera após o uso aí vai reiniciando o ciclo você vai usar no aliado de acordo com a classe especialização dele agora vamos para a classe dos sacerdotes no pacto dos kirianos nós temos dom dos acendidos na especialização de sombra convoca o poder dos acendidos por 10 segundos ganhando acesso a nova acendida substituindo a soite mental por impacto acendido e aumentando em 50% a velocidade de movimento ao expirar provoca erupção acendida explode para causar dano arcana a todos os inimigos e realizar cura nos aliados em um raio de 15 metros com base no número de alvos dano e cura aumentados em 3% para cada aplicação de dano dos acendidos na especialização de sagrado e disciplina você faz as mesmas coisas só que você ganha a nova acendida substituindo punição por impacto do acendido e aumenta também a velocidade de movimento em 50% resumindo você vai ganhar novas habilidades aí que aumentam também a sua velocidade de movimento vão substituir outras habilidades e quando ela expira ela provoca uma explosão de dano arcana aos inimigos numa área e curando também aliados no pacto dos necrolords nós temos nova profana uma explosão de energia sombria infecta inimigos em um raio de 15 metros com transfusão profana e cura aliados com base no número de alvos transfusão profana essa habilidade causa dano de sombra com base no número de alvos ao longo de 15 segundos aliados que causarem dano a este alvo recuperarão pontos de vida ou seja você vai infectar ali um alvo vai marcar um alvo vai curar aliados dependendo do número de alvos na quantidade e além de você causar dano aquele alvo os inimigos os seus aliados quer dizer que atacarem aquele alvo que você marcou vão recuperar pontos de vida no pacto dos ventir nós temos jogos mentais na especialização de sagrado e disciplina ataca a mente de um inimigo causando dano de sombra e deturpando brevemente a noção da realidade por 5 segundos os próximos x pontos de dano que ele causar vai curar o alvo e os próximos x pontos de cura causarão dano ao alvo cura e dano reversos restauram até 4% de mana ou seja quando ele bate ele vai na verdade curar e quando ele tentar curar na verdade ele vai causar dano ao alvo na especialização de sombra a cura e o dano que são revertidos geram até 20 de insanidade recuperam o recurso no pacto dos féérios nós vamos ter guardiões féérios na especialização de sombra convoca 3 fadas guardiãs para cuidar dos seus alvos por 20 segundos aí nós temos as fadas a fada irascível ataques diretos contra o alvo recuperam 0,5% do mana ou 3 de insanidade segue a sua palavra sombria dor ou seja essa fada ela vai seguir ali a sua palavra sombria dor e tem esse efeito no caso dessa fada os ataques diretos contra aquele alvo não ataques sobre tempo dano sobre tempo vão restar a humana ou insanidade para você a fada guardiã reduz o dano recebido em 20% e ela segue a sua palavra de poder escudo e temos a fada benevolente ela aumenta a velocidade de recarga de uma habilidade superior em 100% e ela segue sua recomposição sombria então você usou a recomposição sombria essa fada guardiã vai acelerar a recarga de uma habilidade pesada sua na especialização de sagrado a fada benevolente aumenta a velocidade de recarga de uma habilidade superior em 100% mas segue a sua cura célere é outra habilidade que ela vai seguir e na especialização de disciplina ela aumenta a velocidade de recarga de uma habilidade superior em 100% mas ela vai seguir aí a sua recomposição sombria assim como se fosse na especialização de sombra agora vamos para a classe dos ladinos no pacto dos kirianos nós temos reprimenda ecoante causa dano arcano ao inimigo extraindo a ânima dele para conceder uma carga de ânima equivalente a um ponto de combo por 45 segundos golpes finais de dano que consumirem a mesma quantidade de pontos de combo que a sua carga de ânima funcionarão como se tivesse consumido sete pontos de combo concede dois pontos de combo ou seja acaba que as suas habilidades de finalização vão causar mais dano já que são mais pontos de combo ali durante esse efeito e essa habilidade também concede dois pontos de combo no pacto dos necrolordes nós teremos espigão ósseo serrilhado vincam um espigão ósseo no alvo causando dano físico e dano de sangramento a cada 2.8 segundos até que ele morra ou saia de combate ou seja essa habilidade fica ali de forma entre aspas permanente ou até sair de combate ou até que ele morre restitui uma carga quando o alvo morre concede um ponto de combo mais um por espigão ósseo ativo máximo de três cargas ou seja toda vez que você usa um espigão no alvo já que ele tem três cargas você vai gerar um ponto de combo e tem esse dano de sangramento também além do dano físico que ele causa de forma instantânea e até o alvo morrer ou sair de combate vai ficar ali causando dano a cada 2.8 segundos de sangramento no pacto dos ventir nós temos flagelação açoita açoita o alvo e causa dano de sombra fazendo com que cada ponto de combo gastem até 12 segundos açoite novamente e cause dano a mais causar dano com flagelação aumenta em 1% sua aceleração por 12 segundos após o fim do tormento ou seja você vai marcar você vai usar essa habilidade no alvo de preferência com o máximo de pontos de combo acumulados por quê? porque depois que você usa essa habilidade cada ponto de combo que você gasta ou seja finalização em até 12 segundos vai açoitar novamente e causar dano a mais além disso após acabar o efeito você vai receber a aceleração no pacto dos feérios nós temos sepse infecta o sangue do alvo causando dano de natureza ao longo de 10 segundos se sobreviver até o fim o alvo vai receber mais dano de natureza e você ganhará um uso de qualquer habilidade furtiva por 5 segundos recarga reduzida em 30 segundos se sepse não durar até o final concede um ponto de combo então você usou essa habilidade você vai gerar um ponto de combo você vai infectar o alvo causando dano de natureza ao longo do tempo nele se ele sobreviver até o fim do efeito ele vai receber mais dano e você vai poder usar uma das suas habilidades que só pode utilizar quando você está furtivo então você vai ganhar esse efeito extra seja atordir ou golpe baixo durante 5 segundos ali caso ele não morra se ele morrer antes do efeito acabar você recebe uma redução de recarga também agora vamos para a classe dos xamãs no pacto dos quirianos nós temos totem de véspera evoca um totem aos pés do alvo por 30 segundos seus próximos 3 feitiços ou habilidades de dano farão com que o totem cause dano arcano a até 6 inimigos perto dele e com que seus próximos 3 feitiços de cura restaurem pontos de vida de até 6 aliados perto dele use esta habilidade enquanto o totem estiver ativo para realocá-lo ou seja você usou o totem se você usar a habilidade dele de novo você pode mudar ele de lugar e ele funciona da seguinte forma durante 30 segundos ali naquela área de efeito do totem os próximos 3 feitiços ou habilidades de dano vão fazer com que o totem cause dano arcano em área se você usar feitiços de cura vai curar a vida de aliados ali até 6 aliados dentro daquela área no pacto dos necrolords nós temos onda primordial na especialização de aperfeiçoamento lança uma onda primordial no alvo causando dano de sombra e aplicando choque flamejante a um inimigo ou curando pontos de vida de um aliado seu próximo feitiço raio também será lançado nos alvos afetados pelo seu choque flamejante com 150% do dano normal ou seja você pode usar essa habilidade tanto pra curar quanto pra causar dano e no caso de dano ali seu próximo feitiço de raio vai ser lançado em alvos todos os alvos afetados ali pelo seu choque flamejante com dano aumentado na especialização de elemental seu próximo feitiço estouro de lava também será lançado nos alvos afetados pelo seu choque flamejante com 80% do dano normal ele faz os mesmos efeitos com essa diferença por conta da especialização na especialização de restauração seu próximo feitiço onda curativa também será lançado nos alvos afetados pela sua contracorrente com 60% da cura normal então o efeito vai mudar por conta da especialização também no pacto dos ventir nós temos ceifa encadeado na especialização de aperfeiçoamento e restauração lança uma onda de ânima no alvo que se propaga para outros aliados causa dano de sombra a até 5 inimigos e cura pontos de vida de até 5 aliados para cada alvo acertado criticamente a recarga de ceifa encadeada é reduzida em 5 segundos ou seja é uma habilidade também que serve para curar ou para causar dano ao inimigo vai depender de quem você lançar quem for o alvo se você lançar em alvos inimigos vai causar dano de sombra em vários inimigos ali até 5 e no caso de aliados vai curar até 5 aliados sempre que for um efeito crítico vai reduzir a recarga dessa habilidade na especialização de elemental vai gerar 3 de voragem por alvo ferido ou curado no pacto dos feérios nós temos transfusão feéria na especialização de aperfeiçoamento transfere a força vital de até 4 inimigos na área selecionada causa dano de natureza dividido entre todos os alvos inimigos ao longo de 2.8 segundos canalizar novamente a transfusão feéria gera 3 aplicações de arma da voragem e ativar a transfusão feéria novamente em até 20 segundos libera 60% de todo o dano dela curando até 4 aliados em um raio de 20 metros ou seja dentro da área selecionada vai causar dano de natureza dividido ali entre todos os inimigos ao longo de 2.8 segundos se você canalizar totalmente essa transfusão vai gerar 3 aplicações de arma da voragem no caso de aperfeiçoamento e se você ativar de novo essa habilidade em até 20 segundos libera 60% de todo o dano dela e vai curar até 4 aliados ali uma pequena área na especialização de restauração e elemental transfere a força vital de até 4 inimigos na área selecionada causando dano de natureza dividido entre todos os alvos inimigos ao longo de 2.8 segundos e ativar a transfusão fere novamente em até 20 segundos libera 60% de todo o dano dela curando até 4 aliados em raio de 20 metros ou seja a única diferença é que você não vai ter regeneração de voragem por exemplo agora vamos para a classe dos bruxos no pacto dos kirianos nós temos dízimo expurgante causa dano arcano instantaneamente mais x de dano ao longo de 18 segundos se o inimigo morrer sob o efeito de dízimo expurgante você gera 5 estilhaços de alma se ele sobreviver a recarga do dízimo é renovada ou seja você usa essa habilidade ela causa um dano logo de cara mais uma quantidade de dano sobre tempo ao longo de 18 segundos se ele morrer você gera 5 estilhaços de alma que é o nosso recurso se ele sobreviver a recarga é renovada no pacto dos necrolordes nós temos seta dizimadora na especialização de demonologia arremessa setas de magia dizimadora contra o algo causando dano de sombra e aumentando em 100% o dano de 3 feitiços seta demoníaca subconsequente o dano de seta dizimadora e o bônus concedido a seta demoníaca aumentam conforme o alvo perde pontos de vida ou seja você vai lançar ali essa habilidade no alvo e vai aumentar em 100% o dano dos 3 feitiços ali seta demoníaca conforme o alvo vai perdendo pontos de vida vai causando mais dano na especialização de suplício a diferença é que vai aumentar em 100% o dano de cada drenar alma subsequente que você usar no alvo mas é o mesmo efeito e na especialização de destruição vai aumentar em 100% o dano de 3 incinerar que você usar depois de resto também é o mesmo efeito no pacto dos ventir nós temos catástrofe iminente evoca uma nuvem de ânima caótica que avança até o alvo inimigo causando dano de sombra aos inimigos no caminho a ânima explode quando alcança o alvo causando maldição da fraqueza ou maldição de línguas e causando dano de sombra ao longo de 12 segundos a todos os inimigos próximos ou seja uma habilidade em área que vai seguindo ali o inimigo vai causar dano de sombra a ele vai aplicar uma dessas duas maldições ou a da fraqueza ou a de línguas e vai causar dano de sombra ao longo de 12 segundos a todos os inimigos próximos ou seja dano sobre tempo mas em área no pacto dos feérios nós temos apodrecimento d'alma definha toda a força vital do alvo e de até outros 3 alvos próximos causando dano de natureza ao alvo principal e dano de natureza aos alvos secundários ao longo de 8 segundos pelos próximos 8 segundos drenar vida também drenará a vida de qualquer inimigo afetado pelo seu apodrecimento d'alma além de não custar mana ou seja você vai usar essa habilidade em um alvo vai causar dano a ele e a inimigos próximos e vai ter esse efeito secundário ao longo de 8 segundos e quando você usar drenar vida além de drenar a vida do alvo vai também drenar a vida dos outros alvos que foram afetados por esse efeito agora vamos para a classe de guerreiro no pacto dos quirianos nós temos lança do bastião arremessa uma lança quiriana no local selecionado causando dano arcano e depois mais dano ao longo de 4 segundos causa dano reduzido se houver mais de 5 alvos inimigos atingidos ficam presos a lança do bastião enquanto durar o efeito gera 25 de raiva ou seja você usa a lança em um local que você escolher vai causar dano de forma instantânea dano arcano mais uma quantidade de dano sobre tempo se tiver mais de 5 alvos o dano vai ser menor e os inimigos que forem atingidos pela sua lança vão ficar presos a ela enquanto durar esse efeito além disso gera nosso recurso que é raiva no pacto dos necrolordes temos estandarte do conquistador brande o estandarte do conquistador concedendo x de maestria e 30% de velocidade de movimento para você e os dois aliados mais próximos impede que a velocidade de movimento seja reduzida abaixo de 100% dura 15 segundos gera 4 de raiva por segundo ou seja você levanta o estandarte você vai ter um aumento da maestria e na velocidade de movimento além disso vai dar esse buff ali para dois aliados próximos de você além disso vai impedir que reduzam a sua velocidade de movimento abaixo do normal que é 100% e você vai gerar também ali 4 de raiva por segundo dentro de uma duração aí de 15 segundos no total no pacto dos ventir nós temos condenar aprende condenar que substitui o executar condenar causa dano de sombra só pode ser usado em inimigos com mais de 80% ou menos de 20% dos pontos de vida e enfraquece o alvo impedindo de causar parte do dano que causaria você ou seja substitui o nosso executar e você vai poder usar ele de duas formas ou em alvos com mais de 80% dos pontos de vida ou com menos de 20% além disso vai fazer com que ele cause menos dano a você no pacto dos feérios nós temos tremor secundário ancestral libera uma onda de ânima causando dano de natureza a até 5 inimigos e derrubando-os por 1,5 segundos o chão continua a expelir ânima causando dano de natureza a até 5 inimigos e gerando 16 de raiva por inimigo ao longo de 12 segundos a cada 3 segundos os alvos são brevemente derrubados então você vai bater ali no chão você vai causar dano a até 5 inimigos que estiverem ali naquela área e vai derrubar eles por 1,5 segundos aquela área ali que você bateu vai continuar expelindo ânima e causando dano de natureza a até 5 inimigos e gerando 16 de raiva para cada inimigo ali que você atingir ao longo de 12 segundos além disso a cada 3 segundos eles vão ser derrubados de novo então vai ter ali uma quantidade de interrupções que você vai causar no alvo graças a esse efeito beleza agora que eu já expliquei como funciona cada habilidade dependendo da classe e especialização eu vou fazer aqui a recomendação para vocês do melhor combo de pacto por classe de acordo com o conteúdo que você for fazer então assim eu separei 3 tipos de conteúdo diferentes e vou fazer a sugestão baseada neles começando pela classe de cavaleiro da morte para especialização de sangue e conteúdo de raid eu vou recomendar para vocês o pacto dos kirianos para conteúdo de mítica mais eu recomendo ou ventir ou kirianos e para conteúdo ali de torgast lá tá na tor eu vou recomendar o pacto dos kirianos na especialização de gélido para conteúdo de raid eu recomendo ou necrolordes ou kirianos para conteúdo de mítica mais eu vou recomendar os feérios noturnos e para conteúdo de torgast ou tanator recomendo feérios noturnos também na especialização de profano para conteúdo de raid eu vou recomendar necrolordes para mítica mais feérios noturnos e para torgast feérios noturnos classe caçador de demônios na especialização de devastação para conteúdo de raid eu vou recomendar ou knight fei ou ventir para conteúdo de mítica mais ou knight fei ou ventir também e para torgast também ou férios noturnos ou ventir então para qualquer um desses conteúdos um desses dois aí pactos vai ser melhor para você na especialização de vingança para conteúdo de raid eu recomendo kirianos para mítica mais kirianos e para tanator que irianos também classe de druida na especialização de equilíbrio para conteúdo de raid eu vou recomendar ou feérios noturnos ou ventir para mítica mais feérios noturnos ou ventir também e para torgast feérios noturnos ou ventir também na especialização de feral para conteúdo de raid eu recomendo feérios noturnos para mítica mais feérios noturnos e para torgast feérios noturnos também na especialização de guardião para conteúdo de raid eu recomendo feérios noturnos kirianos ou ventir para mítica mais feérios noturnos kirianos ou ventir e para torgast a mesma coisa ou feérios noturnos ou kirianos ou ventir qualquer um desses três vai ser bom para você na especialização de restauração para conteúdo de raid eu recomendo feérios noturnos para mítica mais necrolordes ou kirianos e para torgast feérios noturnos classe de caçador na especialização mestre das feras para conteúdo de raid recomendo feérios noturnos para mítica mais feérios noturnos e para torgast feérios noturnos na especialização de precisão para conteúdo de raid eu recomendo feérios noturnos para mítica mais eu recomendo kirianos e para conteúdo de torgast eu recomendo kirianos também na especialização de sobrevivência para conteúdo de raid recomendo feérios noturnos para mítica mais feérios noturnos e para torgast feérios noturnos também classe de mago na especialização de arcano para conteúdo de raid, eu recomendo Quirianos, para Mítica+, Quirianos também, e para Torgast, Quirianos também. Na especialização de fogo, para conteúdo de raid, eu recomendo Feérios Noturnos, Mítica+, Feérios Noturnos, e para Torgast, Feérios Noturnos também. Na especialização de gelo, para conteúdo de raid, eu vou recomendar Necrolordes ou Ventir, para Mítica+, Feérios Noturnos ou Necrolordes, e para Torgast, ou Nightfey ou Necrolordes. Classe de monge, na especialização de mestre cervejeiro, para conteúdo de raid, eu recomendo ou Quirianos ou Necrolordes, para conteúdo de Mítica+, Nightfey, e para conteúdo de Torgast, Necrolordes. Na especialização de tesselão da névoa, para conteúdo de raid, eu recomendo ou Ventir ou Necrolordes. Para Mítica+, ou Ventir ou Necrolordes. E para Torgast, eu recomendo Necrolordes. Na especialização de andarilho do vento, para conteúdo de raid, eu recomendo Quirianos ou Necrolordes, para Mítica+, Necrolordes, e para Torgast, Necrolordes também. Classe de paladino, na especialização de sagrado, para conteúdo de raid, eu recomendo ou Ventir ou Necrolordes, Mítica+, Ventir, e para Torgast, Ventir também. Na especialização de proteção, para conteúdo de raid, eu recomendo Ventir, Mítica+, ou Quirianos ou Ventir, e para Torgast, Quirianos ou Ventir. Na especialização de retribuição, para conteúdo de raid, eu recomendo Quirianos, Mítica+, Quirianos, e Torgast, Quirianos também. Classe de sacerdote. Na especialização de disciplina, para conteúdo de raid, eu recomendo Quirianos ou Ventir, Mítica+, Quirianos, e Torgast, Quirianos. Para especialização de sagrado, para raid, qualquer pacto vai ser bom para você. Para Mítica+, qualquer pacto também, e para Torgast, qualquer pacto. Então, realmente não é tão importante assim, porque todos vão ser muito viáveis para sacerdote sagrado. Na especialização de sombra, para conteúdo de raid, eu recomendo Necrolordes, Mítica+, Necrolordes, e para Torgast, Necrolordes. Classe de ladino. Na especialização de assassinato, para conteúdo de raid, eu recomendo Ventir, Mítica+, Ventir, e para Torgast, Ventir também. Para ladino fora da lei, em conteúdo de raid, eu recomendo Quirianos, Mítica+, Quirianos, e Torgast, Quirianos também. Na especialização de subterfúgio, para conteúdo de raid, eu recomendo Quirianos, Mítica+, Ventir ou Quirianos também. E para Torgast, Ventir ou Quirianos também. Classe de xamã. Na especialização de elemental, para conteúdo de raid, eu recomendo Férios Noturnos. Para conteúdo de Mítica+, Necrolordes ou Férios Noturnos, e para Torgast, Férios Noturnos. Especialização de aperfeiçoamento. Para conteúdo de raid, eu recomendo Necrolordes, Quirianos ou Ventir. Para Mítica+, Necrolordes, Quirianos ou Ventir. E para Torgast, Necrolordes, Quirianos ou Ventir. Qualquer um desses três pactos vai ser bom para você. Na especialização de restauração, para conteúdo de raid, eu recomendo Necrolordes. Para conteúdo de Mítica+, Ventir. E para Torgast, Quirianos. Classe de bruxo. Na especialização de suplício, para conteúdo de raid, eu recomendo Férios Noturnos. Para Mítica+, Férios Noturnos. E para Torgast, Férios Noturnos. Na especialização de demonologia, para conteúdo de raid, eu recomendo Férios Noturnos. Mítica+, Férios Noturnos. E para Torgast, eu recomendo Necrolordes. Na especialização de destruição, para conteúdo de raid, eu recomendo Necrolordes. Mítica+, Férios Noturnos. E para Torgast, Férios Noturnos. Classe de guerreiro. Na especialização de armas, para conteúdo de raid, eu recomendo Férios Noturnos ou Quirianos. Mítica mais Férios Noturnos ou Quirianos e para Torgast Férios Noturnos ou Quirianos também. Na especialização de Fúria, para conteúdo de raid eu recomendo Necrolordes, para Mítica mais Quirianos ou Férios Noturnos e para Torgast, Quirianos ou Férios Noturnos também. Na especialização de Proteção, para conteúdo de raid eu recomendo Quirianos ou Férios Noturnos, para Mítica mais Quirianos ou Férios Noturnos também e para Torgast, Quirianos ou Férios Noturnos também. Então essas são as minhas recomendações dos melhores combos baseado nas habilidades entre os pactos e as classes e especializações. Vai ter uma sinergia melhor para vocês, vai ajudar nos conteúdos. Caso você não queira seguir, realmente são só conselhos e você pode escolher da forma que quiser, seja por cosmético, etc. Mas se você busca aí um aperfeiçoamento a mais, um bônus a mais, uma vantagem das habilidades, fica essas aí as sugestões para você, testar, ver se você gosta ou não. Se você é novo ou não, mas gostaria de aprender ou obter mais informações sobre como se faz a sua rotação de dano, tanque ou cura por classe e especialização, é só clicar no card acima onde tem a playlist completa de guias de classe, com todas as classes e especializações. Então se você quer aprender mais, vale a pena dar uma conferida. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui, curtir o vídeo para me dar aquela força, segue também nas redes sociais na descrição do vídeo ou do canal, e qualquer dúvida é só comentar no vídeo ou chamar no Instagram, que é o arroba Aranhaverso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e um grande abraço a todos. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!